Um videozão top no canal, estamos saindo aqui da Alexandrino de Alencar Bairro de Lagoa Seca, vamos pegar aqui direto na São José Vou mostrar algumas ruas pra vocês aí A capital do Rio Grande do Norte, Natal RN Acompanha aí até o final meus amigos, o videozão vai ficar top hoje Você que está fora aí da nossa capital, compartilha aí com seus amigos aí Quer matar a saudade também meus amigos, eu só tenho a agradecer a vocês Deixa aquele likezão pra nós, se essa aqui é a São José viu Bairro de Lagoa Seca Vou passar em algumas ruas aqui mostrando pra vocês, quem conhece comenta Fala de onde você está assistindo nossos vídeos meus amigos Pra gente saber até onde esse vídeo está indo Eu respondo a todos vocês viu, quer ajudar nosso canal meus amigos Seja membro, seja membro do nosso canal Isso vai ajudar muito aí no nosso trajeto aí né Deslocar aí, mostrando pra vocês a nossa capital A gente tem bastante vídeo aí do interior também Praias do nosso canal aí, vale a pena você entrar e dar aquela pesquisada Quer ajudar nosso canal, não quer ser membro A gente tem um pix aí meus amigos, na descrição do nosso canal É só você ir aí na descrição do canal que você vai ver Em alguns vídeos a gente deixa também na descrição Eu só tenho a agradecer viu Você que tá fora aí tá matando a saudade de Natal, RN Que saiu há 10, 15, 20 anos atrás, já mudou muito né Olha aí nossa vista aqui dessa parte de cima da São José Ali O lado da Deodório Ali fica o viaduto do Baldo E aqui a gente vai sentir da Deodório Deodório da Fonseca aí em frente Vamos pegar aqui pela lateral Aqui em frente você vai sair na Deodório Deixa eu ver se eu vejo alguma placa falando que rua é essa Olha aí o engarrafamento Acho que só vai ter lá na Prudente de Moraes Chega lá a gente vê Pra me passar pra vocês galera Se conhece Fala aí E o trânsito aqui tá meio maluco viu Acho que deu um nó ali pra frente Que engarrafou Vamos procurar aqui as brechinhas que moto dá pra passar O cara meteu a cara e o outro não quer deixar não Ali na frente fica o supermercado do Nordestão da Prudente de Moraes Vou ver se eu passo aqui Já foi Mas aqui não passa Aqui já fica enganchado Muito carro O sinal também lá na frente tá fechado Caminhão aí do Nordestão É meus amigos Horário de almoço tem ruas que dá esse nó aqui em Natal Mas alguma coisa aconteceu Era pra mim ter ido direto pra pegar a Deodoro lá na frente Tenha sido melhor Vou dar uma pausazinha aqui no vídeo Volto já Tchau Tchau Tchau